sua foto, seu questionamento, sua observação, seu comentário sobre uma reportagem e aparece aqui no telão, senhoras e senhores, olha o que eu recebo aqui do meu diretor de jornalismo, Albuquerque Jr., a quem chamamos The Best of the Plus. Ele é o número um, né, nos plus, nos detalhes, nos acabamentos. Põe foguetório aí, Gabigol! Aqui pode, só esse foguetório aí, não é barulhento não. Caratinga, recebendo a TV Leste no canal 12.1, novo canal digital 100% digital da TV Leste no 12.1 em Caratinga. É, você que está na fanpage no Facebook, manda lá para a turma dos grupos de Caratinga, fala, olha o Comércio acabou de avisar lá, TV Leste operando no digital 12.1, é o digitalzão da Leste. Reprograma a sua TV aí, ó, menu, configurar, buscar canais. Aí, 100%, aparece o digitalzão. Caratinga! Um beijo digital para vocês aí sim, hein? Vamos! Apareceram ali, deixa eu ver quem são. Boa tarde, Nico! Sou Maria José, do bairro de São Paulo. Amo o BG, é o melhor programa neste horário. Falou, tá falado, e o povo fala isso o tempo todo na rua. Hoje, estava tomando um cafezinho no bar de Lourdes, a senhora parou, me abraçou e disse, é você mesmo? Ela disse, você é, ô, bebiano, olha a frase que ela me falou, você é muito mais lindo pessoalmente. É verdade, vocês que me veem aqui de perto? Você acha que é verdade? O que? Você não acha não, Evanic? E Gabigol? Gabigol acha que é? Ô, Gabigol, pessoalmente eu sou mais bonito do que na tela. A buzina é porque ele concorda. Se você discordar, você ia colocar qual barulho aí, Gabigol? Ó, não sei. Rapaz. Vamos lá. Amo o BG, é o melhor programa neste horário. Nico, oi! É, manda um abraço pra minha irmã Delfina e sua filha Mimi e marido Ednilson, que mora no bairro Sir Sotero e Nassu Ramos. Eles não perdem um programa e estão ligadíssimos todos os dias. A Maria Emília ama suas dancinhas e dança o tempo todo na sexta-feira. Obrigada, que Deus te abençoe e te proteja. Muita saúde pra você, sua família. Meu carinhoso abraço, Maria José. Um beijo pra você, pra todos da família e todos do conjunto. Se a Maria Emília gosta da dancinha, né? Sexta-feira tem, hein, Maria Emília? Vou me lembrar de você. Boa tarde, Nico. Estou aqui ligado no BG. Você tava sumido, João. Oh, me abandona. Não, rapaz. Sou o João Batista, do bairro Santa Terezinha 2. Em Coronel Fabriciano é Fabri. Mande um abraço para meu amigo do bairro Vila Rica, Gustavo. Você e sua equipe continuam? Nota mil. Um grande e forte abraço do João Batista. Tamo junto, João. Próxima. Boa tarde, Nico. Aqui é a Sheila País, do Santo Terezinha. Conheço esse sobrenome de algum lugar. País. Hoje eu almocei com uma pessoa que chama País. Não sei o que, País. É Gustavo, não é? Gustavo País. É parente. Estamos ligadinhos no Melhor Jornal da Boa tarde, com sua presença. Top de linha. Olha! É o joelho que travou. Tá machificado. Eu esqueci. Top de linha. Você é mil. Sheila, um beijo pra você, Sheila. Ô, Sheila. Dá um abraço no filho dela aí pra mim, ô bebiano. Isso. Escutei daqui. Oi, Nico. Meu nome é Cauene. Sou de Governador Valadares do bairro Santa Rita. Santa Rita é bom. Adoro ver seu programa. Você é nota mil. Cauene. Beijo pra você e todos aí no Santa Rita. Olha, se não são gêmeas, não sei mais nada da vida. Fala, Nicão bonitão. Gente, vou te contar. Isso é melhor que qualquer salário em dia. Fala, Nicão bonitão. Falo mesmo. Aqui quem vos fala é o Pedro. Quase que eu caí na pegadinha do Pedrão ali, ó. Aqui quem vos fala é o Pedrão. Bonitão. Aí são as gêmeas. Acertei. Thayla e Ellen. Elas estão vidradas no balão geral. Manda um abraço pra elas. Você é simpático, amigo. Tamo junto. Primeiro eu me chamo de bonito. Depois fala que eu sou simpático. Oxi. Simpático é um bonito arrumado, né? Um beijo pra elas. Que crianças lindas, hein? É. Depois tem mais, né, bebiano? Essa é a última. Pode mandar a sua mensagem. DDD 3399-711-1443. Vem comigo. Hora do primeiro intervalo. Tô aqui, bebiano. Meio dia e meia. Eu volto já, já. Ao vivaço.